Então galera, vamos aqui, o confronto aqui é o meu primo. Manda um alô aí, boboa. Alô, rapaziada. Vamos juntos. Vamos dar o cenário. A analógica é mais sensível. Se é desligar, apertou o meio. O filho escurou tanto pela analógica aí. É a safadinha desse rapaz aí? Porra, tu gosta do... Ei, sabe qual é o melhor pra tu jogar? Que tu gostaria de jogar quando era mais novo? O superfírito é dois. Por contra. O cenário de lá é na moral. Ficava brincando de base, lembra? Tô esperando você, cara. Vambora. Vambora então, tá fugindo. Tá fugindo? Vai levar bala. Só uma pergunta. O que é refrigerante? Ou que é a escala? Começou. Já tomou a primeira bola. Pô, saí errado ali. Vai começar mesmo o local? Ué, só lamento. Reclama com a Sony. Gostou a porta ali. Reclama com a E9 Studios. Você tá com vontade de maldade de mirinha, né? Caralho, esse controle aqui é tipo... Simba jogar esse jogo aqui, velho. Foi mal, velho. Porque tu não achou o... Pula, coelho! Mete a cara aí, coelhão. Vai, coelhão! Tô com 13 tiros aqui. Caralho, mano. Na moral, esse controle aqui é difícil eu lhe usar, velho. E aí, domina com o básico, não. Ah, não tá pegando o tiro tu? Não, não. E aí, não chute, hein? O que que eu vi, velho? Deixa eu ver aí. Tá foda esse controle aqui. É difícil jogar esse jogo pra caralho, velho. Esse não é aqui, velho? Não, não. 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 Vai, coelhão! Catacumba! Toma! Catacumba! Caralho, toma! Olha o meu cenário, velho. Olha o cenário, caralho. Tô olhando. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Corre, cuzão! Tomou no coliente, cuzão! É, agora eu não saí, mano. Não escutei porra nenhuma. Toma! Cusão! Toma! Você gosta de jogar calado? Não, eu gosto de jogar falando. Tem ganho de jogar calado. Toma, sou malandro não. Sou profissional. Eu tô no meio... Eu tô... Eu tô me escondendo aonde, cara? Sou ninja, parceiro. Eu tô no meio, cara. E aí... ... ... ... ... ... ... Tomou no colete. Caralho! Caralho! Tudo de caro que eu não deu na bala, velho! Eu também. Demora pra casa. Caralho! Descarreguei o peito de banana! Desperou, né? Descarreguei o peito de banana! Desperou o caralho! Ganhou ganhar, filhão! Desperou! Descarreguei o peito de banana, filho! Você tá falando automática? Você tá assistindo? Colete aí, ó! Segura no colete, ó! Caralho! Ae! Finalmente, né? A galera fala que você tá me vencido! Caralho! 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 Chora, fi! Caralho! 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 Ae! A tua mina tá vindo automática! A minha não, por quê? Caralho! O que que você fez aí? A minha tá vindo automática? A minha tá em cima de meu automático! Eu tô mirando! Oh! L1 é automático... R1 é... Aqui é manual Aparece essa parada aqui Aqui é automático, cara! Hã! Agora o resto é habilidade, fi! Cê quer que eu te dou tudo? A habilidade é com o pai Último tequinho aí pra ficar bonito Colete, 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 colete Segura o colete Segura Ai, acabou na hora errada Acabou na hora errada, vi Tá lá Agora tu pegou, né? Olha lá, estatística lá Tá legal, foi legal, gostoso o confronto Só que eu não gostei desse cenário aí, mano Bota outro cenário, pô Muito escuro esse cenário aí, mano Bota isso aí Não, bota aqui lá da base, da base, da base Da base é maneiro Ah, o africanjo tá muito escuro, cara O africanjo tem que jogar o meu cenário Já sou o nome Ah 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 Não, escolha cenário ainda Não, escolha cenário não Tô cenário de noite, pô Legal, confronto, mano Cara, aí Aí, na hora que eu ia te descascar Acabou a munição, mano Caralho Caralho Não falo mais nada, pê Puxa o munição pra mim Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa mais bala aí Puxa aí Puxa mais bala aí Puxa mais bala aí Caralho Caralho Tem quatro olhos pra poder olhar pra tudo que é lugar? Caraca! Hahahaha O negócio do Zap tá tomando su... Tomando bolete Tá no alto ali só matando poeira Ai que lugar da puta Caraca, mas é boa zona, né? Uhum Deixou a arma pra mim? Obrigado Caralho, esse botão aqui é muito grande Pra trocar de arma não consigo Corre com ele Corre com ele Hahahaha Cara, esse nada aqui é muito ruim Gosto de ser nada aqui não Muito escuro É O buraco aqui é a sobra apagada Hahahaha 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 Caralho, eu ia tomar Hahahaha Olha o tamanho do botão Eu aperto a série pra trocar a arma Você que apertou, eu não Não apertei Foi você que apertou, cara Foi, caralho 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 Não faca Hahahaha 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 Chora não Chora não, bebê Pusado Hahahaha Pusado Pusado Que coisa Hahahaha Pusado Hahahaha Tomar até acabar o colete. 2 1 Caralho, tu foi mais rápido que eu, mano! Porra, carregou na hora que eu ia te matar, mano! Eu tô com o Fugida que é invertido às vezes? Hãããã! Parece que eu se furo, carrega-se! Agora, porra, caralho! Pega lá, otário! Não! Não, a gente... Ai! Caralho! Fica da puta! Sai de gata! Fica da puta! 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 É porra... Caralho, acertei não? Ah, tu abaixou, não é? Não, fiquei parado. Você que não acertou. Abaixou não? Não. Vai ser rápido agora, hein? Vamos nessa gravar esse raparejo, vem. Corre não, viado. Era eu ou você, filho? Só que eu venho na mesa. Então vai tu então, mané. Sabe que é maneiro, vai carregar isso. Vai destraga. Porra, quando eu botei a mira em você. Porra, mano. Esse controle aqui é muito difícil de mirar, mano. Não pode tirar pra você. Por que tal não? Porra, esse controle aqui é muito difícil, cara. Ele é redondo a porra da digital dele. Atrapalha demais, cara. Cara, até morrer caindo agora. Porra, vira e ganhei. Tá bom. Porra. Ah, eu tava na boa já, né? Deixa aí pra mim essa arma aí, por favor. Não, é de tiro na cabeça. Você aí que tá aí, tá aí, um alocadinho aí. Vai, mete essa carinha de novo aí, vai. Corre pra caralho, porra. Já, vai. Não, não. Não, não. É. Nossa! Não ta avisando o otário Caralho Porque é trocar lá. É trocar lá de troca, Marcelo. Tá lá, ficou quanto? Deixa eu ver a pontuação, como é? Ficou... Combate... Quanto com... Combate por ponto ou por morte? Ficou 12? Eu não entendi o placar ali. Ficou com fronte, não é por morte, não. Quem matar mais bonito ganha mais ponto. Não é isso? Esparo na cabeça aí. Levou 16, filho. E você? Não, esse placar tá meio estranho. Morte mais rápido. Deve ser que a mira foi, mas não matou, pô. Ah, esse cenário escuro aí é foda, cara. Bota o cenário mais claro, mano. Fica até ruim pra mirar, mano. Mas assim que é bom. Vamos usar que te pega. Não, bota o cenário diferente. Ah, bota outro cenário, mano. Bota a mão na bunda. Cenário esquisitão, pô. Que escuro. Ah, eu botei esse da base. Ih, tá cerrado. Faltou, ó. Não, isso aí não. Clássico, pô. Não, isso aí tu quer bater. Por quê? Dá minha carne empagada aí. É, é um clássico, pô. Isso aí, isso aí. 3D, 3D. Não, 3D. Vamos ver 3D. Não, não. Não tem nada, pô. Tem. Tem que usar o cenário, cara. Então. Esse é egípcio, egípcio. Esse aí já usamos, né? Deixa eu botar o do... Tá aguardando aí, mano. Botamos o café. Que mais que vai? Que mais que vai? Vai? Só esquentar, filho. Isso aqui eu não esqueci, não. Eu acho que mais 10 anos, né? Mais 10 anos, né? Se eu julgasse o quê? Bom, 10 anos é mentira. Não, tem um bom tempo. Um bom tempo, mas 10 anos também é causada. Aí, ó. Cenário que nem eu lembro dele, mano. Eu caí. Eu caí. Caralho, isso tá aí, mano. Caralho, é pegadinho, mano. Vai, filhote. Vai, filhote. Bora, filho. É, vai. Ah, eu tinha saído pra ele. Bora, filho. Bora. Bora, filho. Vai ter a traca, vale isso? Vai valer isso. Opa. Caralho, tá longe já. Caralho. Ah. Caralho. Nem queria. Caralho. Caralho. Era pra ter pegado, né? Era pra ter pegado mesmo. Ali, ali realmente... Uau. Sete de vida. Uau, sete de vida, ó. O que você vai estar mandado, hein? Porra, parou na f... Parou na f... Caralho, você tem... Caralho. Poxa, lá que já veio os dois de cima, porra. Caralho. Caralho, vale. Caralho, não. Tem, lógico. Tem sim, mano. Claro que tem. A lógica é o quê? Vamos se matar, porra. Sai, filha da puta! Fala a facada, ele já era, ele já era, o cara é mais gostoso, o cara é mais gostoso, vende a cara aí, porra, ah, pelou, azeda porra, bomberman, bomberman, vai desgraçado, vende a cara aí, se fudeu, caralho, morre né, caralho, todo engraçado quando eu vendo ele, tá no alto? tá no alto, vai desgraçado, vai desgraçado, vai desgraçado, vai desgraçado, toma 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 aí, ih, morreu não? saiu né, porra, esse start aqui é foda, segura aí que é de graça, cuzão, hã? joguei fraco, que foi isso aí cara? que foi isso aí cara? suicida filho, caralho mano, esse controle aqui é foda pra tu mirar mano, é difícil pra mirar, é difícil pra mirar, pra cuidar aí mesmo, tu usou não, porra, que que oi, passou na orelha? tá lá, victory is mine, viagem né, só foi foda hein, cara, como aí, o placa aí, foi quanto a quanto? granada, 3, morte mais rápida, morte mais rápida foi a tua lá, 11, 4 segundos foi a minha, 4 segundos, foi caldo de frente, nossa, não tinha cenário aí cara, foi caldo de frente, mas você que voltou o cenário aí, pô, foi eu, não foi não? já fomos nesse aí? cheio de caixinha, bota aí, pô, esse que é o bom lembra desse aí? isso aí, tá bom esse aí, vai com o negócio no zap ainda? eu vou com o ninja mesmo, selva tropical, costa, 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 costa o mesmo cenário, pô, colete de bala, só estiver com o sangue baixo, costa, caralho, eu não vi tudo, tava te caçando, aí tu fala que eu olho pro teu cenário, viu? eu tava olhando pro teu cenário não, cuzão, tava te caçando ainda, mano, ai da hora que eu ia sair, mano, eu ia saber que eu ia deixar essa por aí, olha o que fala pra ver, fala pra ver agora, aqui não é? não é? não é? não é? é, Só para o respeito. Como é que tu atira o negócio de cara se matar? Hum? É boi bandido, rapaz. Tem como não. Tem como não, velho. É boi bandido. O exato está bom lá atrás de tu aí, ó. E aí O exato está bom lá atrás de tu aí. E aí O exato está bom lá atrás de tu aí, ó. E aí O exato está bom. Toma, cuzão! Vente a cara aí! E você, cuzão? É, cuzão, eu tô aí, ó. Tchau, cuzão. Será que o poder bélico é ele? Na mão. Na mão? Sai daí, caralho! Obrigado, já, vai, ó. Volta. Vou esgalar, você já, fica. Se eu não consigo. Não, não. Vem, pô! Ai, saiu! Ai, duas vezes saem da facada! Não tem boa nenhuma! Caralho, acabou a munição! Mano, tá muito cagão, velho! Acabou a munição nada errada, velho! Quase se matou junto, pô! Não, contou uma vitória pra mim, pô! Quase não é se matar, pô! Essa aí já é antiga, já! Pô, cai e sai direto até fora, né? Não acha não? Não é? Acorda aí, otário! E ai, não? Não! 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 Caralho 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 Otário Cusão Supremo Ah Cusão Supremo Cusão Supremo Cusão Supremo Cusão Supremo Cusão Supremo Olhou pra minha tela Filho da puta Cusão Supremo Toma Cusão Supremo Cusão Supremo É um mentira Curtando Aplica mais lá. Mas aplico? Aplica? Só tinha uma. Se não tem falta de dimensão. Aplica porra. Eu que estou aplicando. Esqueceu? Esqueceu. Aplica. Toma no colete! Caralho, é só a tomada, né? Toma no colete, cuzão! Muito fraco! Quer morrer na faca? Porra! Eu já não... Ela não caiu em você, ela não caiu em mim Quer morrer na faca, eu mato, porra! Quer morrer na faca, faz que eles... Faz que eles tão morrer na faca, eu mato! Caralho, desespero! Caralho, desespero! Ele já saiu da minha Caralho! Um vai tomar! Caralho, olha os caras aí! Talibã! Caralho! Agora foi foda! Agora foi Talibã! Pô, o cara com a faca ficou branca, quer pegar a arma! Ih, caralho! Pô, as capas de novo, mano! Talibã, parceiro! Paca o colete lá no pescoço! Talibã, parceiro! Cearese, você tá educado! Entra aí, Cearese! Tchau, Cearese! Tchau, Cearese! Tchau! Ai, caralho! Sai saindo! Mó caô! Mas eu saí saindo! Eu que me matei, mas eu saí saindo! Mó caô agora! Ele tá mentindo pra caralho! Ah, tu quer na faca? Tu não falou! Pô! Não, sem querer, pô! O botão é grandão, porra! Vai, Cearese! Sobe aí! Tá com medo! Eu brinco de faca! Tchau, mas eu tô com medo! Tchau, meu Deus! Pensa que você tá malandro da onde, pô! Tchau, nossa! T Tá! É, Gilberto! Jô C Wy, um monte porra! Ganhei! Jô C Wy, um monte porra! Passa ai! Mas commander, joue! Show do cenário Os melhores estão trancados Terrorista Vai início o jogo lá Tá com medo? O cenário mais fechado é mais propício a ter confronto mais zoado O cenário mais aberto é que tu quer mais mirar Caralho, tem que sair É, filhão, não recuei não E eu em pézinho, abaixou aí Caralho, que lindo Eu tava no bocó, chá Que lindo Que lindo que eu matei agora Volta, recuou Recuou Acabou Recuou, véi Mentira! 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 Mentira, tu viu? Não, fala que é verdade Foi mentira Foi mentira, não Ali foi mentira, tu tá ligado Ali foi mentira, cara Não tem como não, véi Pô, já tinha passado já muitos anos Ah, que ele tava no pescoço, velho Esqueceu isso Caralho! O que aconteceu? Eu vi A parede tá me atrapalhando Aham Eu vi você saindo correndo igual um cavalo Desparado Vai, filhinho Mete a cara aí Seja macho Tomaram o coletinho Senão a gente vai pegar essa arma aí não, mano É muito ousadinha sua fazer isso aí, cara De base não, tô invadindo Não, tô invadindo, vi Como é que eu gosto na parede? Caralho, perdi o contato Porra, que mentira, velho Porra, que moral Na moral Ali foi causada Da bonita Tá aí no chão Aí, otário Tá aí, otário Quando tu jogou, segura ela aí Cusão Pula daí Pula daí Desencontra da parede Desencontra da parede De coelho Cara, esse start aqui é horrível Escuta ele Escuta ele A... Contra Caralho, tomou no pescoço e não morreu, mano Vai de lá, porra Vaza De mim, de graçado Corre mais, hein Caralho, caralho Caralho, descarreguei o pente de banana, vi Caralho, tô pesadão, mano Descarreguei o pente de banana, vi Caralho, tô pesadão, mano Tô pesadão, filho O bancho tá pesadão, filhão Caralho, lindo Lindamente, Valé Caralho, tô muito pica, velho Caralho, truques tão lindos que eu fiz agora, mano Tô muito pica, mano Quando eu parei, deixei ele sozinho Deixa ele ir sozinho, querido Querido, segura que é tua Caralho, na hora que tava no fogo, mano Pode correr, mano, pode correr, mano Tá bonito, tá bonito, mano Tá bonito, o pente tá pesadão, mano Só um moleque de colete É que nós ostenta Vai, filho Vem, porra Eu tô na minha casa, vi Eu tô na minha base Entra aí, otário Só eu invado Tudo na hora aí, cara Entra aí, porra Seja bem-vindo Entra aí Tô, seja bem-vindo Tô, seja bem-vindo Tô, seja bem-vindo Não virou, não Caralho Peguei subindo Filho da puta Não, peguei subindo, galera Roda no replay que tu vai ver Porra, mentira Não, tu sabe Tu sabe que foi mentira ali Tu sabe que tu tá ligado, né Não, mas eu te peguei subindo, cara Foi uma manipulagem, mano Foi humilhação total, mano Vem, bate de frente com o pai, vem Isso, tô simulizado pro pai Obrigado Tô indo aí, porra Se você esperar Se você meter a carinha aí bonitinha A gente não confronta Caralho, o menino até afasta, filho Ah, vem, faz o que você quer Ah, de faquinha Tô pegando essa cara, velho Acabou Acabou, Jéssica? Ah, vem, faz o que você quer Mano! Caralho Caralho Toma Não, peguei mais não Ô, continua 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 O verdadeiro caramba Você não mirou bem Continua, vem Seja homem Seja homem Seja homem Seja homem Seja homem Seja homem Não, eu vou nem matar Seja homem Finaliza a partida Seja homem Finaliza a partida Seja homem Seja mulher que não Não, não Acabou, acabou Caralho Seja mulher que não Vem finalizar a partida Vem finalizar a partida, mané Seja mulher que não Nem te ataquei Pelo amor de Deus Ah, pelo amor de Deus Tomando muito na bola Tá bom, não? Ah, vai curar bonito Quando o confronto tá bonito Você quer parar, porra O sal tem que buscar em casa Tomou na bundinha aí, mané Caralho Acabou a munição Pô, eu não Pô, eu não Pô, eu não Já saí de lá Muito tempo Pô, já voltou, mano Entra aí, filhão Entra aí, filhão Entra aí, filhão De faca mesmo Não é machão Não é cabra da peste? Vamos ver se tem cabra da peste Assim não, né, velho Deixa eu finalizar a partida Seja macho Põe 13 aí já Então, 13 Falta poucos pontos Ah, tá ali a pontuação Tá sim, tá 13 Tá bom Vou finalizar Seja macho Seja macho E olha que eu tô com o pior controle E olha que eu tô com o pior controle E olha que eu tô com o pior controle Não é não? Só quer usar a TV da tela, cara Ah? Usar a TV da tela Ah, eu descarreguei o peito de banana Olha lá que eu fiz Descarreguei o peito de banana Pô, demora muito, cara Olha o sinal da terra Ué, mano Cai pra dentro Não, não é pistola não Eu tô cansado não, mano Quero saber de pistola não Agora é fuzil, parceiro Pistola Pistola tá fraco, pô Pistola Tá pijama de cracudo Meia tigela Caraca, eu descarreguei o peito de banana Não tem que matar, velho Porra Viado Foda esse tiro que tu deu agora, hein Seu Puf Tá 15 a 6, tá bonito Conflora Olha pra minha tela, onde eu tô? Nada a ver, mané Ele olhou pra minha tela, né Nada a ver Tô olhando pra tua tela onde, cara? Cê louco Tô caçando meus itens aqui Tô com minha tela, essa foi boa Caralho, mané Até eu subir a mira, tá ligado? Tu já tá plantado, entendeu? Obrigado Entendeu? Até eu subir a mira Tu já tá plantado, mané É foda Tá plantadinho já no esquema aí, né Tá de falco, né, desgraçado Tira Caralho, mané Eu não tô conseguindo, não dá tempo de eu botar a mira lá, mané Não, não, não é Não adianta pegar corrente, não, não faz diferença nenhum Eu tiro na cara Vai Vai Caralho Vai Não adianta nada, não Caralho 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 É isso aí, galera. Fechando por aqui. Espero que tenham gostado do confronto, eu e meu primo aqui. Tem que relembrar os anos de tempo, né? Muito tempo, muito tempo. Deixa o like aí. Porra!